Bom, tá precisando comprar um aparelho que seja barato, mas também que seja bom, que vá atender você e suas necessidades? Se for esse o seu caso, esse vídeo é pra esse tipo de pessoa. Fala galera, aqui quem fala é o Marcos Santos. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Aqui você vai ter sempre diversas dicas e informações sobre aparelhos celular, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu tô trazendo um quadro novo pro canal, que vai se chamar BBB, que é aquele bom, bonito e barato. Onde eu vou estar sempre trazendo aparelhos no qual sejam bons, bonitos, baratos, com bom custo-benefício. Pra esse caso você precise comprar um aparelho, mas tá com a grana curta, esse aparelho irá te atender. Ou às vezes você perdeu o seu aparelho que foi muito caro e não tá em condições de comprar um novo. Ou você precisou vender o seu, que era melhor, pra pagar algumas contas e o que sobrou. Você precisa comprar um outro um pouco inferior, mas que te atenda. Esse vídeo vai ser pra esse tipo de espectador, beleza? Então, antes de começar, eu não posso deixar de agradecer aqui a Upsell, que é a empresa que fornece os aparelhos pra nós fazer o teste, pra nós fazer os vídeos. Então, vou deixar o endereço dela lá na descrição, junto com o telefone de venda, beleza? Bom, sem mais delongas, sem mais enrolação, vem comigo e vamos pro vídeo. Bom, então já iniciando aí, hoje nós vamos falar sobre o iPhone 6S, beleza? Vamos falar um pouco de especificações, vamos falar um pouquinho de design, vamos falar de partes boas e partes que você tem que estar considerando, beleza? Que talvez seja uma desvantagem pra você, dependendo do caso de usuário que você seja, beleza? Então, vamos falar um pouco de design. Eu tive um iPhone 6S há mais ou menos uns 3, 4 meses, eu tava usando. Confesso pra vocês que é um celular que me atendia muito bem, tá? No quesito custo-benefício, que é o caso da pessoa que tá assistindo esse vídeo. O design dele é um design muito bonitinho, slim, tá vendo? Ele é um aparelho menor, vem com uma tela 4.7, tá? Câmera dele, ele vem com uma câmera de 12 megapixels na traseira e uma câmera dianteira de 5 megapixels. Fica nesse vídeo, porque você vai ter que se atentar a esse detalhe da câmera, tanto traseira quanto dianteira, e eu já vou citar os porquês mais à frente. Também, ele é um aparelho que possui ele de 16GB, 32GB, 64GB e 28GB. E isso também é algo que você precisa estar atento, eu vou explicar e você vai entender isso ao decorrer do vídeo. Então, atentando aí, ele tem um aparelho de 16GB, 32GB, 64GB e 128GB, tá? Bom, um outro detalhe importante, que ele possui a biometria. Então, se você é aquele tipo de usuário que gosta de praticidade, o iPhone 6S, ele vai ter o leitor biométrico, beleza? Esse aparelho não está habilitado, porque eu só estou usando ele para mostrar para vocês. Mas ele vem com o leitor biométrico também, tá? A bateria dele é uma bateria mais ou menos de 1800mAh, tá? Fica entre 1700 e 1800, eu não sei a amperagem certa, mas não passa disso. É uma amperagem relativamente baixa, mas a gente vai falar sobre isso. Atenta realmente às especificações que eu passei aqui, tá? Então, esse é o iPhone 6S. Bom, então vamos lá às vantagens que eu, Marcos, considero do iPhone 6S, tá? Primeiramente, ele é um telefone que dificilmente você vai conseguir achar novo e eu não recomendo você comprar novo. É mais interessante você pesquisar, talvez, no Mercado Livre ou na OLX e estar comprando ele semi-novo, porque ele vai estar em uma faixa de preço entre 700 a 900 reais. Um aparelho conservadinho, com caixa, carregador, nota fiscal, tudo bacaninha. Ele vai estar nessa faixa e vale mais a pena. Então, o custo-benefício dele é um custo que fica abaixo de mil reais. Um outro detalhe que eu acho importante citar é que o iPhone 6S, apesar dele ser um aparelho bastante antigo, A iOS, a Apple, ela tem esse software, né? O iOS, que é um software que roda muito redondo, mesmo em aparelhos mais antigos. Quando eu falo no modo redondo, são softwares que rodam muito bem. O aparelho, ele não apresenta trava, ele não deixa a desejar. Quando você entra numa rede social, ele carrega muito fácil os conteúdos. Então, mesmo sendo um aparelho mais antigo, o iPhone 6S, talvez ele vá te atender melhor do que alguns aparelhos já lançados nas atualidades. Como, por exemplo, o A01, A01 Core, que são aparelhos que estariam na faixa de preço dele. Mas, em quesito de rodar o software do aparelho, eles não vão rodar tão bem quanto esse aqui. Um fator muito importante, que eu disse no começo do vídeo para vocês se atentarem. Apesar da câmera ser uma câmera de 12 megapixels e a dianteira ser uma câmera só de 5 megapixels, as qualidades das câmeras de um iPhone é excelente, beleza? Eu vou fazer duas fotos, uma de selfie, uma pegando o ângulo da minha cozinha aqui. Vou deixar para vocês, beleza? Mas, isso é também um forte aí da Apple. Quem é usuário de iPhone sabe que a qualidade das fotos é algo realmente que diferencia o iPhone de outros aparelhos. E com o iPhone 6S, não é diferente. Mesmo sendo um aparelho inferior, traz excelentes fotos. Não é as mais perfeitas, mas traz sim fotos que dá para você tirar, postar nas suas redes sociais. Se você estiver em uma resenha, em algum lugar, tirar fotos e postar. O iPhone 6S, ele não vai te deixar a desejar nesse ponto. E, o último detalhe aí que eu gostaria de atentar, que eu acho que é também muito importante e muito interessante, é que por ele ser um aparelho mais antigo, a manutenção desse aparelho é uma manutenção mais em conta. Então, se você for efetuar uma troca de bateria, por exemplo, aqui em BH, vai ficar em R$130, R$150. Se você for efetuar uma troca de tela, fica na faixa de R$230 a R$250. Lembrando que tem a Opsel que faz esse tipo de manutenção também. Se vocês precisarem, link na descrição, tá? Tem o meu telefone de contato, eu atendo por eles lá também. Então, esse telefone, ele vai ter essa vantagem de manutenção barata. Então, ou seja, se ao mesmo tempo você vier a sofrer um desacerto de deixar esse aparelho quebrar, de deixar a bateria dele viciar, ou acontecer alguma coisa, algum imprevisto a ponto dele quebrar a tela, alguma coisa, a manutenção dele é uma manutenção barata. Diferente se você, às vezes, adquirir, por exemplo, um Galaxy S, que é um aparelho que a manutenção da tela vai estar lá cerca de R$1.100 a R$1.200. Esse aparelho, ele tem esse diferencial. Então, você está com um aparelho de custo-benefício barato, bom, tá? Um BBB, e que, para variar, se você venha por ventura e quebrar uma tela, você não vai ter que pagar um horror de dinheiro, já que você ainda comprou um aparelho por o fato dele ser um aparelho pouco mais em conta. Bom, agora vamos falar das desvantagens aqui, que eu considero do iPhone. E são duas, tá? E é extremamente importante que você se atente a isso, tá? A primeira coisa aí é a amperagem da bateria, tá? Ele é um iPhone 6S, então a amperagem, como eu já disse, se eu não me engano, é 1715. A amperagem exata desse celular da bateria. Então, é uma bateria que não dura muito. Provavelmente, você vai ter que carregar esse aparelho, no mínimo, aí, duas vezes no dia, beleza? Levando em consideração que pela amperagem também ser baixa, ele não demora tanto para carregar. Mas você vai ter que carregar isso duas vezes ao dia. O outro fator que é muito importante quando você for fazer a compra é você ir em saúde da bateria. Eu vou deixar uma imagenzinha só mostrando como que você faz para ir lá em saúde da bateria. Assim, você vai saber se a bateria está boa ou não. Uma bateria até 80% ainda é relevante. Baixo disso, já é uma bateria que você provavelmente não vai demorar muito para ter que fazer a troca da bateria do aparelho. Então, quando você for efetuar a compra de um aparelho semi-novo, vá em configurações, verifique a saúde da bateria, para que você não tenha um gasto logo depois que adquirir o aparelho com a bateria ruim. Lembrando também que mesmo que se a bateria estiver 100%, você for um usuário que usa bastante do aparelho, esse aparelho aqui, ele não vai te atender da melhor forma, devido a amperagem dele já ser baixa por si só. Então, é importante você levar isso em conta, o que você precisa realmente para você tomar decisão na hora de comprar um iPhone 6S. Outro detalhe que é importante eu destacar aqui, se você é um usuário que gosta de fotos, ele não vai ter a foto no modo desfoque, nem na câmera traseira, nem na câmera dianteira. Isso para pessoas que gostam de tirar bastante fotos faz diferença e eu achei importante citar aqui. Então, se você busca esse aparelho e pretende tirar esse tipo de foto, aquela foto que desfoca no fundo, o iPhone 6S não vai te dar essa opção. Bom, agora eu vou partir para minhas recomendações caso você decidir optar em ficar com o iPhone 6S. Vocês lembram que lá no início eu disse que existe iPhone 6S de 16GB, 32GB, 64GB e 128GB? Bom, o que eu te recomendo se caso você for adquirir um aparelho desse, é você não adquirir um aparelho abaixo de 32GB, ou seja, não adquirir um aparelho que tem apenas 16GB de memória. Isso porque os softwares estão cada vez mais atualizados e mais pesados. Então, quando você vier atualizar seu iPhone 6S, isso se ele já não vier atualizado, ele vai estar aí com a configuração quase toda ocupando a memória do aparelho. Então, vale a pena você comprar um aparelho entre 32GB e 64GB, porque vai te atender melhor. Se você também é uma pessoa que gosta de colocar bastante música, é muito importante você prezar por isso, tá? Compre um aparelho no mínimo de 32GB e se caso você tiver uma condição melhor, fica aí a opção de 64GB, 128GB. A segunda coisa que eu já citei é sobre a saúde da bateria, para você verificar se você for comprar, você está verificando, tá? Terceira coisa, no caso de você adquirir um aparelho semi novo, eu sempre recomendo você fazer os testes. Eu vou deixar um link com o arquivo lá embaixo de todos os testes que você tem que fazer em um aparelho ao adquirir. Acredite que isso vai ajudar bastante, principalmente se você é um usuário que não sabe fazer esses tipos de testes. Lá eu tenho um passo a passo de tudo que você vai precisar fazer, tá bom? Então, você pode baixar isso também ao final do vídeo, para se caso você for adquirir não só ele, mas qualquer outro aparelho aí, você conseguir fazer esses testes. Bom, galera, então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se esse vídeo agregou para você, não esqueça de deixar o like e de se inscrever, porque você vai estar me apoiando a ganhar uma cadeira aí da Upsell, que eu tenho uma meta. E se eu chegar nessa meta, eu vou conseguir ganhar uma cadeira para eu poder gravar melhor o vídeo para vocês, já que essa cadeira é de madeira e está doendo um pouco minhas costas para fazer essas gravações. Então, deixa o like e se inscreva, porque você vai estar me ajudando bastante, beleza? Eu espero de verdade que esse vídeo tenha agregado, que tenha trago para você aí uma luz diante da sua condição financeira, diante do que você queira fazer aí para estar adquirindo um aparelho. E não se esqueça que a gente está soltando vídeo no canal aqui, agora segundas, terças e quintas, às 19 horas, como deve ser. Até a próxima, valeu e fui! Tchau, 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 tchau!